E aí, galera, anúncio rapidão antes de começar o vídeo. Se você quer comprar coins pra poder abrir os pacotes dos times da temporada, os TOTs, compre pelo link abaixo e use o código MU pra você ganhar desconto. Vai lá, é 100% seguro. Eu indico pra vocês a melhor loja aqui que tá virando coins ultimamente é FIVACOINZONE. Não esquece de comprar usando o link abaixo e o código MU, hein? Eu indico pra vocês, pode ir lá checar e é nóis. Bom, moleque, e aí? Beleza? Bem-vindos mais no vídeo, galera. E mais uma vez aqui no nosso modo, cara, a gente está de volta. Como eu disse pra vocês, que teremos mais um vídeo amanhã. E cá estou. Garoto MU, camisa número 9. Fase excelente, jogos disputados. 21, 7 gols e 3 assistências. Não sei se tá muito bom. Eu acho que a gente tá um pouco abaixo da média. Eu queria estar um pouco melhor, né? De qualquer modo, é isso daí. Vamos já diretão aqui, galera. Pra próxima partida contra esse time que eu não sei como se pronuncia. Cara, eu vou parar de falar que eu não sei como se pronuncia, tá bom? Ai, 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 ai. É complicado demais essa vida de brasileiro que não sabe falar estrangeiro. E tá na neve. Não, na neve eu não gosto de jogar, galera. Na neve é muito ruim. Eu vou deixar aqui em limpo mesmo, porque senão, você já viu, velho. Não tem como enxergar a bola na neve. Só que o nosso problema é que a gente tá cansado, tá vendo? Eu não sei se eu deixo de jogar essa partida ou jogo. Eu vou lá. Eu vou nessa daqui mesmo. Qualquer coisa, na próxima eu dou uma folgada aí. Pra dar aquela descansada. Senão a gente já começa a partida com pouca estamina. Vocês vão perceber. Aí está o Ezeberge. Eu acho que é assim que fala. Vem cumprimentando todos os jogadores ali. A gente tá jogando fora de casa dessa vez. Tá limpo aí. O clima tá bonito. Era pra tá nevando. Só que mudamos o clima do jogo, né? Olha que imagem bonita, galera. Imagem bonita. Estádio pequeno. Estádio ali de cidade pequena. Vamos dizer assim, né? Então que a bola role. Vamos lá, garoto muu. Vamos lá, mister muu. Vocês estão vendo, galera? Eu já comecei com pouca estamina. Olha o tantinho só. Ai, Simão. Tá sozinho. Rolou. Vem chegando o Munique. Olha que passe. Atrás pro garoto muu. A gente já tenta o toque. Vamos, time. Vamos. Tenta o chute daí. Eu que mandei, né? O cara ia perder a bola. Ia fazer caquinha. Chuta de uma vez. Que é melhor. Os caras vão deixando. Eu vou correndo. Já tem um toque no meio. Espero passar. A gente rouba a bola do nosso próprio companheiro de equipe. A bola vem pra dentro da grande área. O time não consegue chegar. Mas fica com o goleiro, por sorte nossa. Ih, passei. Passei. Que bola na frente. Vem ali, muu. Ele já segura. Batiu pra dentro. Olha o chute. Gol. É do Munique. Mister muu é o nome dele, meus caros. Gravem esse nome. Porque pode vir mais gol dele na partida. Olha isso. Bateu colocado no canto do goleiro. Que craque. Que finalização. Joga muito. E a gente abre o placar pro nosso time. É 1 a 0. Oitavo gol dele na Bundesliga. Vamos em busca do primeiro aí na artilharia. Só falta mais dois antes da partida, hein? Eu acredito. Hashtag eu acredito. Pela bola. Botou na frente. É de novo aquele lance. Lá vem muu de novo. Segurou. Foi pra dentro. Um já ficou pra trás. Ele tenta puxar. Escapou de mais um. Vamos, garoto. Chuta essa bola. O cara entrou na frente. O nosso companheiro de equipe roubou a nossa bola. Eu quero ver esse lance no replay. Olha isso. A gente fez aquele break que é famoso. Que é muito fácil de driblar. Passamos no meio dos dois. Agora vem aquele momento que a gente dá aquela puxadinha. E já consegue matar mais um. Olha lá. Que dá um pulo. Se bateram. E nesse lance, galera. A gente ajeita pra tentar bater. Vem o nosso companheiro. Olha lá. Vamos dar uma olhada. Agora. Agora. Se ele deixasse passar, velho. Se ele deixasse passar, o garoto muu tava sozinho na cara do goleiro. Ele rouba. Nos derruba. E acaba ferrando com o lance. Não, 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 não. Juizão. Assinala. É fim de papo na primeira etapa. 1 a 0. Por enquanto é resultado. Pô. Outro primeiro tempo que termina em 1 a 0. Parece que o modo carreira tá realmente de mudança, hein, galera. Olha lá. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Já rola. Não. O cara não passou, velho. O cara não passou, galera. Vocês entenderam o que eu queria fazer ali, né? Cruzamento. Não. Pra fora. Time, 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 time. Não pode deixar os caras cabecearem desse jeito, não. A bola raspou ali a quina. Deixando eu correr. Eu vou correr, velho. E já tentei o lançamento. Que bola na frente. Pode chegar pro chute. Caiu. Penalidade marcada. Pode sair o segundo gol do garoto muu. Vamos ver se é ele mesmo que vai bater. Aí está. É Mr. Mu na bola. E agora, galera? Será que a gente vai conseguir fazer o nosso segundo gol na partida? Lá vem ele na cobrança. Ele correu. Foi pra bola. Bateu. Gol. É do Munique. Mr. Mu mais uma vez fazendo o seu segundo gol na partida. Dessa vez de penalidade máxima. Olha lá. Batemos no canto ali. Esquerda. O goleirão ficou no meio e não pulou na bola. E eu quase errei ainda, galera. Bati muito mal. Mal demais. Era só ele esticar o braço que ele pegava. De qualquer modo, está lá dentro o nosso nono gol na competição. E falta mais um pra gente ficar igual ao primeiro colocado. Será que iremos conseguir um hat-trick? Nossa, a nota está 9,4. Só que a estamina não vai ajudar. E a gente vai sair provavelmente lá por 73 minutos, como sempre. Olha, roubamos, hein, velho. Mesmo sem estamina, estamos ali ajudando o time. 74 minutos. Vai saindo novamente o Mr. Mu. Infelizmente, mas aplaudido demais pela torcida, hein. Jogou muito, fez dois gols e quase buscou o hat-trick. Quase. Se não fosse o nosso companheiro de equipe, ele ia entrar na frente e roubar a nossa bola. Talvez seria. Aí está. É fim de partida. 2x1. Resultado final. Nosso time conseguiu levar um golzinho. O que acaba estragando um pouco o nosso saldo de gol na competição, né. Mas a nossa nota na partida, olha isso. 9,2. Com 100% de finalização. Passe 88 e dividida 50. Que nota, galera. Que nota. Com certeza nós vamos estar aí entre o time da semana. Isso não há dúvidas, né. Vamos dar aquela avançada e vamos ver os melhores da semana. Vamos parar aqui. E eu falei pra vocês. Lá está. Mu do Munique. O primeiro ali da lista, hein. E só a gente também. De resto, ninguém, galera. O problema é que o nosso over ainda não aventou. Continuamos em 72, infelizmente. Mas vamos dar uma olhada aqui então na classificação. A gente está ali em sétimo colocado com 34 pontos. 21 partidas jogadas, né. Os dois times na nossa frente ali estão com 22 partidas. E um pontinho só. Então é o seguinte, ó. 34, 35, 36, 37. Se nós vencermos e o Frankfurt perder, não vamos conseguir passar pelo saldo de gol, né. E também pelo número de vitórias ali e tal. Mas de qualquer modo, vamos para quarto colocado. Ah, tem que torcer também para o quarto colocado perder. Então pode ser uma chance gigantesca na busca da classificação para a primeira divisão da Bundesliga. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas de jogadores para ver como que está a artilharia. Olha lá, Garoto Mu. Vem ali em terceiro colocado com 9 gols. Em primeiro, o Benchop com 11. A gente tem que fazer 2 na próxima partida de novo ou um hat-trick para assumir a primeira colocação. O que é difícil, galera. O que é muito difícil. Já em objetivos, a gente ali está no previsto. Espero que você marque pelo menos 9 gols nessa temporada. A gente já marcou 9. E a gente pode chegar até 14, pelo menos. É o que os caras estão prevendo, né. Já em assistência, o que a gente não está conseguindo fazer. Armamos somente 1 gol. E eles querem 5 até o fim da temporada. Só vamos dar uma olhada aqui no relatório de elenco, então, rapidão, galera. Para tirar uma dúvida minha. Ok. Eu pensei que o nosso valor tinha aumentado, mas eu acho que só aumenta quando a gente aumenta de over, né. Vamos, então, para o Frankfurt. Olha lá. Eu acabei falando para vocês que a gente tinha que torcer para que o Frankfurt perdesse e a gente ganhasse. Então, aqui está a nossa chance. É um confronto direto pela uma vaga no G3. E a gente não pode deixar escapar por entre os nossos dedos. Vamos lá para a partida. Está tudo certinho aqui. Estamos jogando em casa. E, dessa vez, o Garotu Mu está 100% em estamina. Isso é ótimo de saber, galera. O time do Munique vem cumprimentando ali o trio de arbitragem. Cara, como é difícil falar. Tenta falar aí na sua casa. Trio de arbitragem. Ali, agora consegui. Certinho. Mas é um pouco complicado, cara. Dá um trava-língua ali. Difícil de falar. Deixando isso de lado. Novamente, o estádio lindo demais. E o Munique vem desse jeito. Novamente, tradicionalmente com o Garotu Mu. Camisa número 9 no ataque. Vamos em busca do gol, meus caros. Em busca do querido gol. Da artilharia. Quem sabe uma chuteira de ouro seria fenomenal, né? Vamos lá. Devolveu mais atrás. Olha lá. A gente cai ali. O juizão não deu nada. Vamos. Se levanta, garoto. Olha lá o cruzamento. Que bola. Olha o gol. Não. A defesa consegue cabecear. Boa. Que bolão na frente. A gente sentou o chute. E o goleiro consegue fazer a defesa. Só que não era o chute que eu queria, galera. Eu queria fazer aquele drible de primeira. Sabe aquele corte de primeira? Infelizmente, não deu certo. Endi, papo na primeira etapa. E dessa vez acabou em 0x0. Infelizmente, galera. Não conseguimos abrir o marcador na primeira etapa. Mas vamos para os 45 minutos finais aí. Um pouco mais confiante. Tira. Boa. É agora. Pode, pode, pode lançar. Não. Rápido, velho. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tava passando já. Volveu. Bela bola. Lá no meio. Olha que toque. Vem ali o Munique. Olha o chute de primeira. Não. Carrega essa bola. De qualquer modo, o lance foi bonito. E quase a gente consegue fazer 1x0. Era só nosso companheiro ter carregado um pouco mais. Ih, robô. É agora. Pode lançar. No garoto mu. A gente domina. Passa, 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 passa. Passa, passa que eu rolo. Boa. Devolve atrás. Que toque no meio. A gente consegue chegar. Caiu. É pênalti. Penalidade marcada mais uma vez. E o garoto mu vai na cobrança, meus caros. Não podemos bater mal igual da outra vez. Olha lá. Vamos ver se foi. É, certeza, cara. O cara deu ali uma tesoura na perna do camisa número 20. Nosso companheiro de equipe. E tá aí a nossa chance de colar na artilharia, hein? Podemos ser o segundo colocado. Lá vem mu na cobrança. Deu bastante força. Dessa vez acertou. Gol. É do Monique. É o décimo gol dele na competição, na sua carreira. Garoto tá jogando muito. Olha isso, galera. Fez a pose do Cristiano Ronaldo ali na cobrança de pênalti. Mandou um canhão no canto direito. O goleirão só olhou. Olha lá. Indefensável, meus caros. Indefensável. E depois, na comemoração, saiu mandando. Aqui e agora. Tá jogando muito. Tá jogando muito. E podemos, nessa partida, fazer mais um. Pra ficarmos com 11. E aí sim, sermos o primeiro na artilharia total do campeonato. Vamos lá, porque eu acredito. O Mu fez três gols nesse episódio. Só nesse episódio, cara. Toque mais atrás. Já tentou no meio. Olha o Monique. Vem trabalhando muito bem a bola. Rolou pro Garoto Mu. Pode vir pro chute. Bateu! E lá em cima vai agarrar o goleiro. E quase, meus caros. E quase. A gente foi mandado ali pra meio campo. Olha lá. Nova posição, galera. Será que ele vai tentar não substituir? Eu não sei. Mas olha lá. O Frankfurt perde essa bola pra cima do gol. Caramba. Passou muito perto da trave. O goleirão já tava morto. A defesa inteira já tava ali perdida. No meio. Que bela bola. Pode devolver no Garoto Mu. A gente vem passando. Quase. Será que a gente vai ser substituído? Eu espero que não. Por favor. Aí está. A gente não saiu. Mr. Mu continua em campo. Mesmo em outra posição. Temos aí até o final de partida pra fazer mais um golzinho. Só mais um golzinho. Vamos lá. Escapamos do carrinho. Ih, rapaz. E agora? Pode lançar na frente. Não! Nemec. Nemec. Sobrou. Tanto chute. O Garoto Mudezinha. A bola vem sobrando. Bateu. Gol! Gol! É do Munique! Mr. Mu! Rapaziada, eu tô comemorando demais. 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 Porque a atilharia é nossa. Olha o chute que ele fez. Inacreditável. Ele bateu ali. Tudo girando o corpo. Eu não acreditava que essa bola iria entrar. Mas tá lá. Aqui e agora. Aqui e agora. Caramba, velho. Que emoção. Ver a evolução desse garoto. O décimo primeiro gol dele na competição. Rapaziada, tá jogando muito. Tá voando. Eu falei, treinador. Não me tira. Não me tira. Que eu ainda iria conseguir fazer mais um gol. E aí está. 85 minutos. Pode colocar defensivo agora no Ligo. Retranca total. Tá certíssimo, treinador. Agora o senhor está certo demais. Ganha, 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 ganha. Que bela bola. E aí está. Juizão assinou lá pela última vez. É fim de papo. A gente vence ali o Frankfurt. E vamos para quarto colocado caso o outro time tenha perco, né? Cara, que jogo. Que partida. E que episódio esse, meus caros. Quatro gols em duas partidas. O que é isso, Mr. Mu? O que é isso, galera? O que é isso? Nota na partida 7,2. Foi baixa demais pelo que a gente jogou, hein? De qualquer modo, 75% do finalização e passe 96. A gente não errou nenhum. Eu acho, né? Mas olha aí. Agora a gente jogou bem. Posse de bola foi 50-50. Vocês estão vendo? Quando a gente tem a posse de bola, quando a gente consegue jogar, é outra coisa. O Munique é outro time. Quando o treinador coloca defensivo e espera o time adversário jogar no nosso campo, aí é burrice, galera. A gente não consegue fazer nada. E vamos ver se o Garoto Mu está nos melhores da semana e não. Não, 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 não. Incrível, velho. É por causa da nota, né? É isso que faz você entrar aqui nos melhores da semana. A gente teve uma nota muito baixa, 7,2, se não me engano. O que não deixou a gente entrar nos melhores da semana. De qualquer modo, estamos com o over 73. 23 partidas disputadas, 11 gols e 3 assistências. Finta ali em 70%, defesa 28. Finalização, a gente aumenta para 64. Vamos dar uma olhada, então, aqui na classificação. Estamos em quarto colocado com 37 pontos, o mesmo tanto do Union Berlin. Só que eles estão em primeiro pelo saldo de gol, galera. Que está ali com 9 contra 7 nosso. Mas estamos juntos, galera. Que evolução do nosso time lá de décimo primeiro colocado. Estamos agora em quarto e colando ali nos primeiros colocados. Eu sei. O que todo mundo quer ver. Eu vou mostrar agora para vocês a estatística de jogadores. A artilharia. Vamos dar uma olhada. Aí está. A artilharia do Munique é do Mr. Mu. O primeiro colocado com 11 gols na competição, o mesmo tanto que o Benchop. Mas isso não tem problema, porque a gente agora pode passar muito na frente. É só continuar jogando o que a gente está jogando. Que essa nossa boa fase, galera, vai nos levar longe demais. Vamos dar uma olhada se o nosso valor aumentou com o nosso aumento de over, né? Vamos ver aqui em relatório de elenco. E aí está. Não, continua a mesma coisa, infelizmente. Aceleração, 72. Agilidade, 72. Impulsão, 76. Força, 75. Pique, 80, cara. A gente está com 80 de pique. Isso é alto demais. Assim até é mais fácil de ver, né? Olha só. Aceleração, 72. Pique, 80. Agilidade, 72. Tadadã, tadadã. Combatividade a gente não é muito bom. Interceptação também não. Posicionamento no ataque é bacana. Visão também. Controle de bola é legal. Cruzamento é horrível. Dribble é bom. Finalização é bonzinho. Só que eu queria mais, galera. O problema ali está mesmo em força no chute, que está baixo, cara. Tem que ter uma potência incrível ali. Eu quero que o Miss Fermu seja estilo Ibrahimovic em chute, assim, tá ligado? Aquelas porradas, aqueles canhões no gol. A gente tem de perna ruim, infelizmente, somente uma estrela e três de finta. O que não é legal, já que eu gosto de driblar bastante. Características, a gente tem lateral longo, cruza cedo e dribla bem o que a gente tinha colocado lá, né? É isso aí, então. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente mudar no nosso crack e já vamos avançar para a próxima partida. Chute de trivela, galera. Olha só, vou tirar o cruza cedo, colocar o chute de trivela. Vamos ver se liberou mais alguma coisa. Dribbla bem continua aqui. Ok. Nada, nada, nada. Beleza, assim, ficou melhor, hein? Chute de trivela. Possibilita dar efeito em chute com a parte de fora do pé. Cara, isso é bom demais, galera. Vamos tentar fazer aqueles gols, assim, estilo Quaresma, tá ligado? Mas, então, é isso aí, galera. Vou encerrar o episódio por aqui, porque eu não me arrisco a jogar mais uma e tirar o nome do episódio perfeito, galera. A gente conseguiu fazer aí quatro gols em duas partidas e vamos deixar os próximos jogos para o próximo episódio, beleza? Então, é isso aí. Eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. O que a gente conseguiu fazer nesse episódio foi sensacional. E o garoto mu tá voando demais. Então, é isso aí. Um grande abraço. Falou, até mais. E... Fui! E aí